Quando os animais resolvem atacar Perigo a caminho Meu Deus! Vem, eu jurei que ele tava atrás de um vidro Olha o tigre chegando pra dar o bote Fala galera, eu sou o Brené Mariano E bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje a gente vai ver alguns vídeos bem curiosos De quando os animais resolvem atacar Sim, vamos ver hoje alguns ataques de animais Só que não é ataques do jeito que vocês já viram na vida de vocês São ataques que vocês nunca viram São pessoas que foram atrás dos animais Foram atrás deles Vê eles, as vezes enjaulados Em lugares que não são pra eles ficarem Desculpa, porque eu não gosto que animais fiquem presos Mas, é basicamente isso A gente vai ver a fúria desses animais Ou até mesmo, não a fúria, mas o instinto deles, né? De caçador Enfim, eu não assisti esse vídeo ainda, né? Como eu sempre digo pra vocês Esse vídeo foi totalmente feito pela minha produção Então eu não sei o que tem nesse vídeo ainda Vou assistir com vocês Mas, obviamente, são vídeos relacionados a animais atacando Então, enfim Antes de começar esse vídeo aqui Deixa o like aqui embaixo Que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante E se tiver muito like nesse vídeo Eu posso trazer uma parte 2 dele pra vocês aqui no canal Fechou? Se inscreve no canal também se você não for inscrito Pra você não perder nada do que eu posto aqui pra vocês Fechou? Não deixe de se inscrever E também me segue no Instagram Que é esse que tá aparecendo aí pra vocês, ó Meu Instagram é Arroba Brenner Mariano Me segue lá Porque eu postei um vídeo aí Mostrando minha casa nova E tudo que for relacionado a ela agora Seja de atualização Seja de colocar móveis De colocar brinquedo De colocar videogame De colocar o que for Porque eu gosto muito dessas coisas Eu vou mostrar pra vocês lá no meu Instagram Então entra no meu Instagram aí E já me segue lá Pra você acompanhar Tudo do meu dia a dia De uma pessoa que Agora vai começar a morar sozinha E outra coisa Eu ainda tô gravando aqui No meu ambiente antigo Na minha casa antiga Porque como eu mostrei pra vocês Lá ainda tá vazio Então tá tendo muito eco Então não tem como eu gravar Todos os meus vídeos lá Por enquanto, entendeu? Mas enfim Já já isso vai mudar E em breve os vídeos vão passar A ser gravados Todos na minha casa nova Fechou? Bora começar esse vídeo aqui Vamos lá Número 1 Perigo a caminho Ah lá É o que eu falei pra vocês, ó Ele tá lá de boa Tirando uma foto Olha como é que ele vem Meu Deus Caraca Vem, eu jurei Que ele tava atrás De um vidro Não, peraí De volta esse aqui Cara, eu jurei Que tinha um vidro Atrás desse cara Olha como é que ela vai A pantera Hino como se fosse uma presa Caraca Pelo visto eles são amigos, né? Ela foi atacar Mas foi brincando Ele tá brincando com a fera Literalmente Ele tá cutucando a onça Com o dedo Enfim Dois Eu tenho a força Por que eu tenho a força? Ah, meu Deus do céu Ele tá brincando com o gorila Caraca Olha lá o gorila Mostrando que o cara Ele deu uma pesada no vidro, hein? Ele deu uma pesada no vidro ali Vocês perceberam? Olha lá, olha lá Caraca, velho Gorila realmente é muito forte, né? Eu tô de cara Olha isso Caraca Três Deu a louca no urso polar Vamos ver o que é esse Deu a louca no urso polar Olha lá, ó O cara tá de boa Parece um aquário Um aquário, né? Do Polo Norte Do Alasca Sei lá onde que fica esse aquário E tem o urso polar, cara Olha ali O urso polar Ele tá fazendo o que? Ele tá brincando? Parece que ele tá tipo fingindo Que ele tá andando Só que no vidro Olha isso, que doido Os caras tão trocando ideia Conversando sobre o urso polar Tal Parece cena de filme, não parece? É muito linda essa cena Caraca O urso jogou uma pedra E trincou o vidro Caraca Ele trincou o vidro Ô, sai daí Olha o tanto de água que tem Cara, com esse tanto de água Esse trincado Vai destroçar esse vidro inteiro Número 4 O bote Vamos ver o que é esse o bote aqui O que vai acontecer? Ih, meu Deus do céu Esse aí pelo menos Tem vidro atrás dele Ó o tigre chegando pra dar o bote Ó o tigre chegando pra dar o bote Tigre lindo, cara Esse tigre é albino Ah, e ele bateu a... Peraí, vamos voltar Eu não deveria estar rindo disso Porque é um animal Mas ele bateu a cabeça no vidro Olha só Ele foi caçar o cara E ó Boing Bateu a cabeça no vidro Aquário falso Vamos ver o que é esse aquário falso O que é isso? O cara chegou e... Isso não é um aquário de verdade? Como assim? Caraca, um tubarão Esse aquário é real Porque tem um tubarão aí Não, não é possível, velho Eu nunca vi um aquário com um tubarão branco desse jeito E o cara... Eita! Caraca! Eu tomei um susto junto com o cara, velho Vocês também tomaram susto, galera? Comenta aí embaixo se vocês também tomaram susto nessa hora Caraca! Deixa eu ver isso de novo O que que ele tá batendo a mão na tela também? Nosso Deus do céu Ele voou, velho O cara voou no chão, mano Caraca, galera Meu Deus Tá, e não tem mais? Não tem mais vídeo? Ah, não Ô, ô, produção O vídeo tá muito pequeno aqui, ué Eu queria ver mais Ver mais ataque de tubarão, ué Ah, galera Eu queria assistir mais Tava tão legal Mas tudo bem Ó, galera O vídeo vai ficando por aqui Desculpem não ter mais cenas Eu vou cobrar da produção Pra da próxima vez ter muito mais cenas aqui pra assistir Tá, produção? Fechou? É nóis Mas se você quiser a parte 2, deixa bastante like aí embaixo Que eu posso trazer outro vídeo como esse Só que com muitas outras cenas pra vocês Fechou? Não se esqueça de se inscrever no canal Vamos lá, a gente tá rumo a 2 milhões de inscritos Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui E é isso, galera Um beijo E tchau 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 Tchau